Em 2 Coríntios, no capítulo 11, o versículo de número 27, nos diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele fala Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez Segundo a Coríntios 11, capítulo 11 e o versículo de número 27, segura aí que Deus vai falar um negócio com você no dia de hoje Fazendo um resumo aqui sobre o que aconteceu com o apóstolo Paulo, era um homem de Deus que por pregar o evangelho era muito perseguido E ele conta pra gente sobre o seu sofrimento, ele explica direitinho pra gente perceber que é possível enfrentar tudo isso Com alegria na alma e confiança em Deus Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 ao 27, ele diz que recebeu dos judeus cinco quarentenas de açoites Quarenta vezes cinco açoites Três vezes foi açoitado com varas, uma vez foi apedrejado, três vezes sofreu naufrágio, passou uma noite e um dia no abismo Em viagens, em perigo de rios, de salteadores, dos gentios, na cidade, no deserto, no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, padecer fome, sede e frio e nudez Então ele dá aqui Uma geral do que acontecia na sua vida De todos os sofrimentos que ele enfrentava Todas as lutas que ele passava Dores físicas Que é tudo que a gente passa Que a gente sofre É uma dor ali Pega coronavírus Parece que levou uma pisa no corpo Porque dói o corpo Dor de cabeça Febre Agonia É uma pneumonia É uma dor crônica É uma fibromialgia É um problema renal Dores físicas Após todo o Paulo passou Medo Dores emocionais Ele diz que algumas vezes ele sofreu naufrágio Ele diz que outras vezes os irmãos falsos Lhe traíram E ele passou por perigo Então ele cita aqui uma série de dores Pelas quais ele passou Ele sabia o que era sofrimento Para poder falar sobre sofrimento Para poder falar sobre alegria no meio do sofrimento Porque é muito fácil Uma pessoa que Está com o bolso cheio de dinheiro E vivendo em meio a viagens A filhos abençoados A uma família completamente feliz Falar sobre alegria Quem não se alegra Num ambiente dessa forma, né? Onde eu não tenho compromisso Não trabalho Ah, eu só posso agora curtir a vida Eu ficar com os meus filhos Cuidar da minha casa É, dar um mergulho na piscina E voltar, brincar com os cachorros Eita vida maravilhosa Alegraivos sempre no Senhor Não é Mas não O apóstolo Paulo Ele gostaria de mostrar a você Aqui através dessa palavra Que Ele enfrentou as situações mais adversas Ele enfrentou os problemas mais complicados Dores de todos os lados Aflições na alma Na mente E ele enfrentou tudo isso Com convicção do cuidado de Deus E aí eu pergunto a você Nessa manhã Você tem convicção do cuidado de Deus Nesse momento que você está enfrentando? Você tem olhado para os seus problemas E se sente seguro nos braços do seu pai? Você sente que ele está carregando você nos braços? Você sente que ele está segurando na sua mão? Você sente a voz dele te incentivando a prosseguir dia após dia ou não? Ou você simplesmente acha que foi abandonado? Ou você simplesmente acha que Deus não está se importando com a sua dor Só se importa com a dor das pessoas mais importantes para a sociedade? Eu quero dizer a você nessa manhã, meu amado, minha amada Que Deus, Ele está interessado Eu quero dizer a você que os olhos de Deus estão sobre a tua vida Eu quero dizer a você que para Deus você é uma joia preciosa Que para Deus você é tão importante Quanto qualquer outro aqui na terra que tenha cargos mais elevados Você é importante E Ele te ama com amor de mãe, amor de pai Amor de pastor pelas suas ovelhas Porque Ele compara por diversas vezes Para que nós venhamos a entender o tamanho do amor dEle Aleluia Enfrentar tribulações confiando no Senhor E aí quando eu olho para a vida de Paulo Eu digo assim, meu Deus, como pode um homem sofrer tanto? E permanecer nessa calma, nessa serenidade, nessa confiança E acima de tudo nessa alegria Ele mostrou para a gente também que era possível Ele cantar e se alegrar Nas situações adversas e até dentro de uma prisão Quando Ele estava ali com Silas cantando, adorando ao Senhor preso Então você já entendeu aí E nós estamos falando sobre isso durante a semana Você já entendeu que é possível É só se você não querer Só se você realmente olhar assim e disser Não, 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 eu não quero Eu quero mesmo ficar aqui nessa cama Eu quero mesmo fazer charminho para todo mundo aqui da minha família Para todo mundo perceber o quanto que eu sofro Eu quero mesmo me entregar a essa autocomiseração E viver me lamentando, murmurando Eu quero, eu gosto desse negócio Eu me sinto bem Eu me sinto bem quando alguém chega perto de mim Eu começo logo a falar das minhas dores Eu digo, ah, mas eu Eu sou a esquecida da família Eu sou ovelha negra Eu? Ah, todo mundo tem Todo mundo cresceu na vida E eu continuo estagnado Ah, porque fulano Passou no concurso e eu nunca passei Desde pequeno que eu sou assim Minha mãe sempre deu preferência a fulano, a cicrano e a beltrano Eu? Minha mãe sempre me rejeitou Quando meu pai soube que eu estava grávida Ela disse para minha mãe me tirar da barriga Porque ela não me queria Fica contando aí tuas histórias Ah, nessa lamúria Nessa tristeza Eu quero dizer a você uma coisa, amada É você que escolhe Vai permanecer nessa vida De lamúria De tristeza De viver aí É, dando tanto valor Às coisas difíceis Que você já passou E está passando Ou você vai se alegrar no Senhor? Fica essa pergunta para você Fica essa pergunta Porque Tem coisas que Deus faz por nós Mas tem coisas que nós é quem fazemos Se você está nessa posição aí Nessa postura Deus olha para você e diz Nessa manhã, minha filha Eu não te quero dessa forma Anula esse discurso da tua vida Se um dia Você foi gestada Debaixo de condições difíceis Debaixo de sentimentos ruins Não sabem Eles que Você foi planejada por mim Eu escrevi o teu nome Aleluia Tem uma história Para se cumprir aqui Através de você Na terra Se você tem esse sentimento Que você No seio da sua família Sempre foi O rejeitado Não sabem eles Que te rejeitaram Quanto eu te amo E quanto vou fazer coisas grandes E esse era o segredo Do apóstolo Paulo Ele sabia olhar E fazer uma leitura positiva De tudo Até os Piores problemas Da sua vida Ele conseguia entender Que ali tinha coisa boa E isso nós aprendemos Nessa semana Olhar Para o que a gente Não consegue entender E lutar Para enxergar Coisas boas ali Porque eu posso te garantir Que tem Que Deus não mente Com a sua palavra Ele diz que tudo Coopera para o bem Então se está acontecendo Mal ao seu ver Pode olhar com os olhos Espirituais Que tem coisa boa Pensa aí Nas situações Mais difíceis Da tua vida Tem coisa boa aí Desenterre Esses tesouros Escondidos Tem coisa boa Pode olhar Pode pedir a Deus Discernimento Pode pedir a Deus Para tirar essa venda Dos teus olhos Essa venda Que te machuca Que não te deixa enxergar Tem coisa boa aí Catuca que tem Paulo estava preso Quando ele escreveu Aos irmãos lá De Filipenses Alegraivos Sempre no Senhor Outra vez Eu vos digo Alegraivos no Senhor Era ele dizendo Assim ó Eu estou preso A igreja está sendo perseguida O mundo está desmoronando Mas tem coisa boa aí Tem coisa boa aí Tem coisa boa aí Tem coisa boa aí Deixa eu dizer uma coisa Tem coisa boa aí Para você Minha irmã Tem ensinamento de Deus Tem crescimento espiritual Tem coisa boa aí E quando você consegue entender isso Quando isso entra no teu coração Porque não adianta só Não entrar no teu ouvido Em nome de Jesus Que não entre só no teu ouvido Porque não vai adiantar Absolutamente nada A Bíblia diz Bem-aventurado o homem Que ouve a palavra Entrou no ouvido Ok? Porque precisa né A gente tem ouvido Para ouvir Mas pratica Isso significa Que ela entrou no meu coração Ou seja Eu estou convencida Eu não só ouvi a palavra Eu estou convencida Se você ouve essa palavra Que eu estou falando Com você agora nessa manhã E você pratica Você se convenceu Daquilo Comece a praticar hoje Essa palavra Olhe para as suas lutas E diga Tem coisa boa aí Tem coisa boa ali Tem coisa boa ali O diabo vai ficar doido Mas a vitória é tua Em nome de Jesus Meu irmão Sabe que o diabo Ele fica enlouquecido Quando nós tomamos Atitudes dessa forma Quando a gente consegue Ter uma análise positiva De tudo Tudo que acontece É Deus que permitiu Ah Eu quero enxergar Eu não consegui ver Ainda até agora Mas tem coisa boa E é só aguardar Que de um momento para o outro Eu vou ver Até se enxergar Ih, parece que deu tudo errado Não, não Não tem como ter coisa boa E tem Tem coisa boa E Deus me inspira A dizer a você nessa manhã Tem coisa boa aí Deixa essa palavra Ficar gravada No teu coração Aleluia Isso é um dos segredos Para se ter saúde interior Para conseguir sorrir Enquanto está todo mundo chorando É proibir de chorar Irmã Clarissa Não Chore na presença do Senhor Mas só saia de lá Minha amada Quando você estiver Revigorada Não viva chorando Não viva chorando Deixa aí para os ímpios Para as pessoas que não tem Deus Que não entende as coisas do mundo Para chorar Você que entende Você tem a mente de Deus Não vive chorando Não Levanta tua cabeça Deus é contigo Tem coisa boa aí Tem coisa boa aí Tem coisa boa aí Eu não quero cansar de falar isso Tem coisa boa 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 Oh aleluia Eu estou Quando eu prego aqui Eu estou pensando Num monte de coisa aqui Num monte de coisa Que está acontecendo E eu sei que tem coisa boa Amado Eu confio nessa palavra Se você confia Dá um glória E bem grande Mas dá um glória De verdade Dá um glória Glória Tem coisa boa Análise positiva Outra coisa que a gente aprendeu É que Paulo O apóstolo Paulo Ele ocupava a mente Com aquilo que era santo Com aquilo que é positivo É outra coisa Que acaba com você Que deixa você instável Que deixa você irritada Que deixa você acabada É você Viver Consumindo lixo emocional Como é que eu consumo lixo emocional, Clarissa? Você consome lixo De frente a uma televisão Assistindo novela? Você consome lixo emocional De madrugada Vendo pornografia? Você consome lixo emocional Recordando coisas do passado Que não era mais pra você Estar recordando? Alimentando culpas Culpas anteriores De coisas que você fez Mas que Deus já esqueceu Mas que você fica alimentando Como é que eu consumo lixo espiritual? É você estar aí Na frente dos noticiários Que se brincar Lá no lugarzinho do som Da televisão Sai um pouquinho de sangue Porque é tanto sangue É tanta coisa ruim É tanta desgraça E você está aí E você está aí Se alimentando Deixando a tua mente Ser preenchida Desse lixo Lixos emocionais O apóstolo Paulo Ele diz Irmãos Tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre Tudo que for correto Tudo que for puro Olha o que ele diz aqui Põe isso na tua mente Abre tua mente aí E diz assim Eu vou botar agora dentro O que é verdadeiro Para de se alimentar com mentira Tudo que for correto Tudo que for nobre Tudo que for puro Tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se houver algo excelente Ou digno de louvor Aí ele recomenda Ele diz Pensa aí nessas coisas Senão você vai ficar doente Eu imagino o apóstolo Paulo Na prisão E eu não vejo um homem ali Numa postura miserável Eu vejo um homem Com dignidade Eu vejo um homem Com os pés no tronco Mas alimentando a sua mente Com coisas boas Eu imagino ele dizendo assim Eu estou aqui com os pés no tronco Que lugar horrível Mas eu estou aqui E eu sei que Deus está se agradando de mim Porque eu não fui frouxo Em pregar o evangelho Porque eu não tive medo De pregar diante dos grandes Em perigos Eu não tive medo Então eu estou aqui E Deus deve estar se agradando de mim Eu tenho muitos motivos Para me alegrar Eu gostaria de estar com a minha família Eu gostaria de estar Dentro da minha casa Mas eu estou aqui nesse lugar Difícil Aleluia Mas glória a Deus Eu imagino que ele sentia Deus Tão perto Com essa atitude dele E só por isso Ele tinha condições de louvar Porque se ele estivesse lá Reclamando Murmurando Dizendo que Que estava fedorento Dizendo que Como é que eu posso estar Num lugar Como é que Deus permite Eu estar no meio De outros criminosos Se não cometer crime algum Eu imagino que ele não teria Forças para cantar E eu imagino que o milagre Não teria acontecido Aprende aí amada Aprende aí amado Ocupa tua mente Com pensamentos santos Pensamentos positivos Jesus é bom Ele está cuidando de mim Eu estou aqui nessa prisão Mas é Por permissão dele É por amor Tem coisa boa aí Tem ensinamento aqui É para o meu bem Entende? E mantenha sua mente Ocupada com isso Por que você está Mantendo sua mente Ocupada? Eita Deus É tanta fofoca Você está só esperando A vizinha chegar em casa Para você contar Tudo para ela Tudo que aconteceu Você viu a hora Que seu marido saiu O marido dela saiu Saiu com outra Bebeu Fulano falou isso Para cicrano Eu passei lá Na frente do bar E eu vi ele estava lá Vai lá Porque se fosse comigo Eu não deixava E liga para outra Meu Deus do céu Mantenha a mente Ocupada com pensamentos Santos e positivos Senão você vai adoecer E muita gente está doente Por conta disso E não sabe Porque a mente está cheia de lixo E aí adoece até o corpo Fica sentindo dores Dói o estômago Dói a cabeça É tremedeira O coração palpita É um nó na garganta Insônia Porque está Com a mente Ocupada com tanta Porcaria E o pior E o pior Quando fala Ninguém aguenta Porque fede Porque fede Eu não estou falando De mau hálito não Eu estou falando De palavras negativas Eu estou falando De vazio interior Estou falando De De tanta carga Negativa Que as pessoas Estremecem Amado Em nome de Jesus Você só vai falar Coisas boas Se sua mente tiver Coisas boas A Bíblia diz Que a mulher Sábia Ela fala com Ela abre a boca Com sabedoria Eita coisa linda É você olhar Para uma mulher E dizer assim Eu vou Para perto dela Porque Ela fala Coisas tão boas Que eu me sinto Tão bem Quando eu Saio de perto dela Mas tem Cada mulher Ácida E eu incluo Os homens Também Eu vou Incluir o ser humano De maneira geral Porque eu sou mulher Eu falo com a mulher Mas tem pessoas Tão ácidas Amado Que a gente Quer distância Que causa Arrepio Chegar perto dela Por que? Porque está com a mente Cheia de pensamento Negativo Aí Paulo Dá uma dica Quer enfrentar Essa tribulação? Quer enfrentar Com sabedoria Com alegria No Senhor? Enche tua mente De coisa pura De coisa verdadeira Sai de frente Dos noticiários Negativos Enche tua mente De coisas amáveis Pensa nessas coisas Quer ver? Está lá em Filipenses Capítulo 4 Versículo de número 8 Então veja A gente aprende aqui Paulo fazia Uma leitura positiva Das tribulações Ele dizia Tem coisa boa aí Ele ocupava a mente Com o que era santo Mente limpa Coração limpo Palavras boas Saúde emocional E por fim amado Amada do Senhor Ele vivia com o sentimento De contentamento Em qualquer situação Ele diz Olha eu sei estar Contento em tudo Ah Jesus Me ensina Deixa eu te fazer uma pergunta Bem dura aqui Bem difícil de responder Se hoje Presta atenção Pra você me responder Essa pergunta Não precisa responder Nas redes sociais não Tá? Pra você Se hoje você perdesse tudo Se hoje lhe sobreviesse um vento Como aconteceu com Jó Acabou com seu gado Seus bens materiais Acabou com seus filhos Mata tudo Acabou com sua saúde Só fica mulher E é uma tola Que fica lá No vidro de Jó Abandona esse teu Deus E morre Se hoje você Perdesse tudo Que você tem Teus filhos Será que você Contudo Ainda assim Se alegraria em Deus? Não estou dizendo que Deus Vai fazer isso com você não Porque ele sabe o tamanho Da tua força Tá? Ele sabe o tamanho Da tua força Mas você precisa lutar Para olhar pra sua vida E dizer Se eu perder isso Eu vou continuar me alegrando Em Deus Se eu não tiver mais isso Amanhã Eu vou continuar firme Senhor Não será fácil Mas ele nunca disse Que é fácil Senhor Se eu perder isso aqui Eu vou continuar me alegrando Senhor Esse é o desafio De todo crente Se eu perder tudo Se eu passar pelas mesmas Provações de Jó Com tudo isso Eu continuarei Me alegrando no Senhor Não foi assim que disse O profeta Abacuque? Aleluia Ainda que não haja Ovelhas no curral Nem bois nos estábulos Ainda que o produto Da oliveira minta Que não haja Mantimentos Ah Jesus Ainda assim Eu me alegrarei No Senhor E exultarei No Deus Da minha salvação Eu sei que dá um frio Na barriga Pensar em tudo isso Eu sei que Nenhum ser humano Quer Passar por tantas provas Mas eu estou te dando aqui Esse choque De informações Só para você entender Que aqui na terra Teremos muitos sofrimentos Mas que Deus Ele precisa ser a nossa maior alegria Que nós Que Deus ele precisa Não é só a forma de falar Que Deus não precisa Mas que eu Preciso colocar Deus Como minha melhor alegria Minha maior alegria Prioridade O apóstolo Paulo Ele diz assim Olha Eu aprendi a me Adaptar Aí você está morrendo aí Porque não conseguiu Se adaptar A essa situação Ei Jesus vai dar um jeito Deus vai mudar Essa história De um momento para o outro Vai orando Vai intercedendo Mas até lá Vai se adaptando A essa situação Você está aí rígida Você está aí dura Você está aí Meu Deus Se adapta Vai levando a tua vida A tua vida inteira Não precisa parar Por conta desse problema Aleluia Tem gente que é assim Por conta de um problema Para tudo Para tudo Tem médico marcado Não vou mais Por quê? Porque Meu marido falou isso comigo Isso ele vai estar Tô caradinho pior Pronto Não vou mais Para a igreja Por quê? Por conta da luta A vida Para Meu irmão O curso Tranca o curso Eu não tenho mais cabeça Não para fazer esse curso Não tenho mais Cabeça Tô tirando habilitação Não vou Por quê? Por quê? Por causa desse problema Se adapta Minha irmã Se adapta A situação É luta Vai chorar No pé do Senhor Se levanta E vai viver a tua vida Ele diz Eu aprendi Isso aqui Não é algo que a gente Nasce com essa Com essa habilidade Não Mas nós Somos Sobrenaturais Estamos acima Das coisas Desse mundo Quem não tem Deus Pode até não se adaptar Mas eu vou me adaptar A esse negócio Eu aprendi a ser rejeitada Eu aprendi a ser perseguida Eu aprendi a ser humilhada Eu aprendi a ser traída E se eu não aprendesse Minha vida ia parar Porque eu ia viver Dentro do meu quarto Chorando Enxuga as tuas lágrimas Se adapta a essa situação É igual um calo Meu irmão É um calo Não tem um calo no sapato Tem um sapato Que a gente usa direto Tem um lugarzinho Que incomoda Aí vai encalissando Ali vai ficando mais duro Você tem um que dá todo dia Vai encalissando Um dia bota um band-aid Depois tira Aí depois passa um remedinho Vai encalissando 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 Chega uma hora Que você nem sente mais Não é assim que você bota Aparelho na boca Eu nunca botei Mas me conta o que é assim Aperta dói Aí você aperta dói de novo Chega uma hora Que você nem liga mais Acostumou Vai apertando Daqui a pouco está lá O aparelho E os dentes ficam lindos Se adapta a essa situação Ele diz Eu aprendi a me adaptar A toda e qualquer circunstância Quem tem bíblia Vai lá em Filipenses No capítulo 4 Versículo de número 11 Ao 13 Meu Deus A hora da oração Vamos orar Ele diz assim Sei o que é passar necessidade Vai deixando aí teu pedido de oração Que eu já estou terminando Sei o que é passar necessidade E eu sei o que é ter fatura Olha aqui Eu estou com Jesus E estou feliz na prova Como diz Suzana Silva Vou dar glória na prova E eu estou feliz Estou com Jesus Na fatura Ou seja Eu estou disposto a viver As festas e os lutos Aprendi o segredo De viver contente Em toda e qualquer situação E Jesus Jesus quer ensinar isso Para você O nome dele Vai ser glorificado Quando você aprender isso Viu Aleluia Seja bem alimentado Seja com fome Eita Com fome é difícil Né Com fome É difícil Pastor Junio Tece que o diga Porque ele fica mal humorado Com fome Que é uma beleza Não sei por que Eu lembrei dele agora Não sei por que Vai estar contente Olha Para estar contente Com fome Viu É Se alegra Pastor Junio Se alegra Se alegra A igreja Com fome Mesmo Passou da hora do almoço Uma hora Duas horas Essa semana A gente e eu Pastor Junio Tece numa luta Deu três horas da tarde A gente lá na Assembleia Legislativa Sem almoçar Sem almoçar Três e meia Eu tive a almoçar Mas É uma cara feia Para um lado Mas olha É uma coisinha pequena E talvez você diga Clarissa Mas pelo amor de Deus Que radicalismo Amado Mas quando a gente Aprende a combater Esses sentimentos A gente vai ficando Mais forte Viu Tá com fome Aí Ah Quando eu tô com fome Eu fico irritado Luta contra isso Você vai ver Você vem sem outras áreas Maiores da sua vida Com gratidão Muita saúde Muita saúde Muita saúde emocional Muita saúde emocional E vive a tua vida Sabendo que Jesus É contigo Que ele é bom E que o diabo não presta